sabem, mas a faixa preta ela não é a última tipo assim, todo mundo acha que é a última mas não é a última, depois da faixa preta tem mais faixa a próxima faixa depois da preta são 32 anos pra poder passar então você chega na faixa preta você demora, sei lá 10 anos, dá 15 anos pra chegar na preta normalmente e nesse processo de 10 anos tu troca de faixa todas essas vezes, branca, azul, roxa, marrom então tem uma, duas três, quatro, tem cinco faixas quatro faixas até chegar a preta tu muda mais ou menos 10 anos, então sei lá dois anos e meio cada faixa quando chega na preta são 32 anos pra ir pra próxima 32 é muito tempo e tem um monte, tá ligado? tem um monte de gente que passou da preta pra tu ver como é que as coisas são é uma vida inteira dedicada à parada então o que que acontece aqui o que que a gente vai desenvolver primeiro ponto autoresponsabilidade sabe por quê? aqui é como se tipo assim tu não fosse mais criança, entendeu? você já tem noção do que acontece do que pode acontecer por exemplo, uma coisa que é interessante no jiu-jitsu num campeonato, por exemplo as regras são bem claras as regras são o seguinte, ó numa luta sei lá, 10 minutos de luta um tem que fazer o outro desistir quem desistir primeiro perde quem desistir perde por isso que tem os golpes não é pra quebrar o braço de ninguém é pra fazer o cara desistir então tipo eu fui lá e peguei o braço torci o braço de alguém eu não quero quebrar o braço dele eu só tenho que fazer ele desistir se ele desistir eu ganho a luta beleza? até a faixa preta o juiz pode intervir se ele estiver olhando uma situação que pode machucar que coloca em risco a integridade física de algum atleta ele pode parar ou parou por que não? vai machucar acabou a luta tá entendendo? quando chega na preta esse critério não existe porque todo mundo sabe que quem tá ali tem noção do que que tá fazendo e se você não bater se quebrar teu braço ou acontecer qualquer coisa o problema é teu tu é faixa preta e você tem responsabilidade pra fazer isso inclusive isso já aconteceu o mundial de 2004 aconteceu isso na final o cara tava ganhando o cara tava ganhando e numa distração o oponente dele pegou o braço dele pegou o braço encaixou a posição e esticou o braço tipo vai bater vai quebrar e o cara não bateu e o braço quebrou e o juiz ficou olhando e o braço quebrou quebrou o braço o cara soltou pô quebrou o braço e falou mas ele bateu? não então continua a luta não mas ele tá com o braço quebrado ele bateu? não então continua a luta e o cara lutou com o braço quebrado tá ligado? ficou fugindo mas porra é uma parada absurda depois vou mostrar pra vocês aqui é surreal o que aconteceu tipo é ruim de ver entendeu? ó é ruim de ver vou botar esse link aqui porque cara é impressionante mas o cara tipo assim quebrou o braço o cara quebrou o braço mas ele não bateu logo a luta não acabou então isso é uma coisa que vou botar aqui o link lá na comunidade pra depois vocês verem porque isso aqui é muito importante então a autorresponsabilidade é desenvolvida aqui cara porque você sabe que só depende de você então quando faz um projeto e esse projeto dá errado sabe que a culpa é tua entendeu? porque você já tem conhecimento de todos os elementos sabe? que faz funcionar então isso aqui é desenvolvido com muita com muita força não tem como culpar ninguém mais aqui você já tem todas as informações só depende ali de você o segundo ponto é que quando chegar nessa situação aqui na faixa preta você vai ter que começar a encontrar soluções pra problemas específicos porque cada um vai ter uma peculiaridade entendeu? você pode chegar na faixa preta no Jiu Jitsu né? chegar na faixa preta com um jogo com um jogo assim com um estilo jogo com uma estratégia e você vai começar a ter problemas pra aquela estratégia que é a sua não é de ninguém você que desenvolveu então você tem que lidar com aquele problema porque é um problema seu não tem como ninguém te orientar porque ninguém passa por aquele problema ali só você por exemplo escolhi um nicho e cara esse nicho tá tendo uma sazonalidade muito grande isso é um problema teu é um problema que não existe uma fórmula pra resolver aquilo dali você pode óbvio encontrar informações que vão te ajudar mas a obrigação de resolver aquele problema ali é tua porque você já tem domínio de tudo já tem domínio de todas de todas as as situações entendeu já consegue resolver já tem capacidade tem conhecimento pra fazer isso então é uma coisa também que precisa saber que terão problemas terão desafios que só vai conseguir resolver através de você você não vai ter como contar com ninguém pra poder passar dessa parte ali o terceiro admitir quando tá errado e ser humilde quando tiver certo porque aqui naturalmente você acaba desenvolvendo o no mais nas lá fica automático é uma coisa que tem que se policiar o tempo todo as pessoas começam a querer parar de estudar porque tipo já sei tá ligado eu já sei mas as coisas mudam inclusive lá na academia tá passando por esse problema eu tô dando aula lá na academia porque o jiu jitsu ele mudou muito nos últimos anos ele sempre mudou mas nos últimos anos mudou muito teve uma evolução muito grande entrou muita gente no mercado criaram muitas novas soluções muitas novas técnicas e a galera que treina lá é uma galera muito old school tipo o cara que dá aula lá ele é faixa preta há 15 anos ele tem 25 anos de jiu jitsu então ele aprendeu jiu jitsu 25 anos atrás eu tenho 15 porém eu eu tenho 15 que é relativamente pouco só que eu tenho um jiu jitsu muito pra frente muito moderno eu sempre gostei de inovação então quando eu comecei a treinar eu já fazia coisas que eram à frente do tempo então eu tenho muita coisa muitas posições novas por isso que eu tô dando aula lá que eu tô ensinando pra galera porque cara eles pararam no tempo tem coisas que existem hoje que não existiam antigamente os caras não sabem fazer tá ligado então isso tem muito a ver acontece muito dentro do SEO também atualiza e só pelo fato do cara ter o site que já tá rendendo o site que já tá funcionando ele acredita que ele não precisa mais já aprender o que é errado isso aí vai diretamente com o ego eu já sei isso não vou fazer pelo contrário aí que tem que entrar a mentalidade de faixa branca que é aprender sempre porque quando chega na preta não é que acabou acabou de começar porque tu vai ter que refazer todo o processo de novo é como se você chegasse na preta voltasse pra branca porque dali pra frente tem muito mais caminho pra poder evoluir eu não tinha noção quando eu era faixa branca eu achava que quando o cara chegasse na faixa preta ele não precisava mais treinar ele não precisava de nada eu olhava o meu professor e falava pô esse cara não precisa treinar se ele entrar em qualquer campeonato ele vai ganhar tipo assim ele é professor pô tá maluco o cara é um mestre não tem como só que a gente não se liga que tem vários outros mestres tá ligado e quando tu vai pro campeonato tem vários mestres tem vários faixas pretas e todos eles precisam de continuar no processo o mesmo processo que fez ele chegar até a preta é o processo que ele tem que continuar seguindo é pra sempre é quando tipo assim se apaixona ele pela parada tipo assim hoje hoje eu fui treinar eu na verdade eu não fui treinar eu saí de casa só pra chegar lá e dar o treino porque se eu tiver treinando eu não tô prestando atenção em quem tá treinando eu não consigo analisar nada não consigo melhorar nada de ninguém então tipo saí de casa pô doido pra treinar tava cheio de vontade mas tipo não tinha como treinar tinha que dar aula lá puxar o treino não ganho nada tá é voluntário a parada não ganho nada nada só tipo assim questão mesmo de ajudar a mesma galera pô dei aula fiquei vendo todo mundo treinar cheio de vontade de treinar não treinei por quê? porque eu sei que aquilo dali é importante pra minha evolução pra minha evolução eu tô aprendendo a ensinar eu tô ensinando eu tô aprendendo porque quando você ensina você aprende muito mais você vê a dificuldade de cada um é uma parada muito doida entendeu? então quando a gente chega na preta a gente meio que volta pra branca porque a gente vai ter que refazer todo o processo de novo só que agora como faixa preta né? sem errar nas coisas que normalmente erraria mas a gente vai ter que estar sempre aprendendo vai ter que estar sempre estudando vai ter que estar sempre evoluindo e aqui em relação a parte técnica o que que a gente vai fazer ó ó ter feito pelo menos uma venda como associado da Amazon sem se envolver na execução que é o grande lance porque daqui pra frente não tem como mais meter a mão pra fazer nada aqui é só delegando só delegando então um cara que tá começando a gente identificou esses pontos por conta disso um cara que tá começando eu chegar pra ele e falar cara é muito fácil mano vai lá no Orkana contrata 10 redatores e bota os caras pra fazer os artigos ele não vai conseguir porque ele não tem a mentalidade necessária pra chegar nessa parte ele não tem conhecimento técnico necessário pra chegar nessa parte ele não consegue corrigir um artigo que ele recebeu porque ele não sabe fazer ele não consegue analisar um perfil de link tá ligado? porque não consegue comprar o que ele não sabe analisar então tem muitas coisas né? então ó ter feito pelo menos uma venda como afiliado de infoproduto conseguir um cliente que sai de aluguel sem se envolver na execução é tipo eu quero fazer um projeto tá eu vou contratar alguém pra fazer o planejamento de palavra-chave pra mim beleza? ah mas como que eu vou fazer isso? simples pô tu já sabe fazer tu consegue fazer um processo óbvio que a gente aqui compartilha muito dos processos com vocês então vai ser mais fácil mas eu quero contratar um cara ali você consegue testar você consegue criar o seu próprio processo pra você conseguir um redator pra você conseguir um designer você já tem domínio das ferramentas conseguir um cliente pra alugar o site gerar pelo menos 200 dólares sem meter a mão e conseguir chegar fazer um cliente chegar na primeira página sem fazer sem executar sem você pegar ali e meter a mão pra fazer só delegando só mandando os outros fazer planejamento ter novas ideias de palavras-chave pra projeto pronto sem se envolver na execução seleção de palavras-chave verticais sem se envolver na execução é tipo assim eu tô com o site eu preciso aumentar a quantidade de palavras-chave o que que eu vou fazer? eu não vou abrir o hrefs lá e vou procurar palavras não eu vou desenhar o processo e vou dar pra alguém ó você precisa de alguém pra executar esse processo aqui o cara vai executar e você vai aumentar o seu site é só assim que vai conseguir crescer ó delegar as técnicas pra baixar o site até nessa etapa você já vai saber o que que tem que fazer então você consegue contratar alguém pra executar aquelas tarefas delegar as ações necessárias pro Cicarros e delegar a ação pra criar sites pra rede delegar também a criação de sites locais no Jasper conteúdo BBR espera todos os conteúdos no Jasper e delegar a criação de conteúdos através de relatores contratados e aqui delegar a função de garimpar domínios se você quiser aprender a criar posicionar e lucrar com o site de afiliados clique no link aqui da descrição e acesse o meu treinamento gratuito te espero lá e aí